Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você ver, conferir uma chave Pix no banco Daicoval. Você que cadastrou uma chave Pix no Daicoval e quer ver essa chave e porventura excluir, vamos lá. É um processo bem simples para você conferir quais chaves Pix no banco Daicoval você cadastrou. Você vai abrir o aplicativo aí, deixa eu abrir o app do Daicoval e acessar minha conta, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do banco Daicoval, eu estou aqui na página inicial do app, eu estou na minha conta. E para ver as chaves Pix cadastradas aqui na minha conta, basta eu clicar aqui em Pix, na página inicial do aplicativo eu clico em Pix, vai abrir essa página aqui. E aí você vem nessa opção aqui ó, minhas chaves, clica aqui sobre minhas chaves e já vai aparecer a sua chave Pix ou as suas chaves Pix cadastradas aqui no Daicoval. Caso queira excluir, remover a chave Pix é só clicar sobre ela, vai abrir essa opção aqui ó, excluir. Eu não quero excluir agora, então tá aí, é só você seguir esse passo a passo aí que você vê e se quiser você exclui essa chave Pix cadastrada no banco Daicoval. Só uma dica rápida aí para quem não sabia, para quem estava com dúvida. Se você tiver alguma dúvida a mais, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!